Quatro homens armados renderam um grupo de evangélicos na tarde do último domingo no distrito de Mangabeira, na cidade de Macaíba, na região metropolitana de Natal. Os indivíduos foram muito rápidos na ação criminosa. Segundo o que foi passado para a polícia, as famílias estavam lá no distrito de Mangabeira. A primeira família estava em uma residência e a outra família de evangélicos estava chegando nessa residência. Quando um veículo tipo Onix parou na frente dessa casa e quatro indivíduos armados saíram de dentro do carro e foram em direção à família que estava na residência e também à outra família que estava chegando na casa. Celulares, pertences, pessoais e também um veículo de uma das famílias foi levado por esses criminosos. A polícia militar foi acionada e realizou diligências atrás de tentar encontrar esses assaltantes. Mas, infelizmente, o veículo, os pertences e os criminosos não foram encontrados. Se você tem informações ou até mesmo sabe aonde esses assaltantes podem estar, ou o veículo mesmo, um veículo estranho parou ao lado da sua casa, de algum vizinho, e está lá, você pode ligar para a polícia pelo 190 ou 181. A sua denúncia pelo 181 é anônima e vai ajudar com que a polícia chegue até os criminosos e até mesmo aos pertences das vítimas que foram levados.